Primeira, segunda semana de setembro de 2019, ok? 2019, aquele ano regido pelo planeta Marte. Tem muitos acontecimentos inesperados, mudanças bruscas em nossas vidas, ok? Coisas boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas, positivas, e que a gente tenda a melhorar de uma forma positiva as nossas vidas, viu? Vamos saber do amor. Como será então para vocês aí? Primeira, segunda semana de setembro de 2019. Primeira semana. Segunda. Carta do Urso e a Carta das Montanhas aqui. Uma carta que tem saído muito nesse mês aqui, de setembro, ok? Carta do Urso na primeira semana aqui. Câncer no amor. Ela pede cautela para vocês. É uma carta de cautela, que ela fala sempre de excessos, né? Então, cuidado com o câncer em relacionamento aí. Cuidado com o excesso de ciúmes de ambas as partes, viu? Cuidado para isso não afetar nessa primeira semana aí o relacionamento de vocês. Para os roteiros também, pode estar pintando uma pessoa de relacionamento para vocês, solteiro de câncer, mas também a pessoa um pouco ciumenta aí. Então, tente deixar sempre o amor vencer e o ciúme de lado, viu? Pede cautela na primeira semana. Segunda semana aqui, ó. É uma carta também assim, né? A Carta das Montanhas no amor. Ela fala sempre de desafios, né? A fase desafiadora aí para o casal. Você casal, você câncer em relação ao casal. Mas vocês estão sendo um pouco desanimados, né? Mas é uma fase assim de aprendizado também de você superar ela, né? Em breve tudo voltará a seu eixo, né? Mas é uma fase aí também para você aprender e vocês dois crescer e amadurecer juntos aí através também dos desafios, viu? Vamos saber trabalho, como é que será para vocês aí. Câncer. Primeira, segunda semana aí de setembro de 2019. Primeira, segunda semana. Carta do caixão e a carta da árvore. Carta do caixão aqui na primeira semana aí de trabalho e finanças, câncer. É uma carta poderosa, viu? Uma carta positiva, né? Poderosa. Ela fala sempre assim, renovação de ciclos. É uma fase de renascimento. Principalmente você aí, câncer. É você que está desempregado, né? Então, é uma fase assim, né? Se possa estar apitando a oportunidade para você do emprego aí e de vocês, uma área que vocês também gostam muito de atuar. Tanto que, ó, a carta aqui na segunda semana aí de setembro, a carta da árvore, ela fala de razes fortes, firmes, sólidas, né? Então, é um momento assim que realmente vocês também estão assim, em relação a você, o seu trabalho, você que está trabalhando, câncer. De momento assim, de muita produtividade, né? Posso também aqui, então, é um momento que você está colhendo frutos de vocês em relação a projetos e sonhos de vocês. Então, posso estar entrando dinheiro para vocês aí nessa segunda semana de setembro aí também, colhendo os frutos de vocês, em projetos de vocês. E também a relação, também a promoção de vocês em relação ao seu trabalho, viu? Então, entrando dinheiro para vocês aí, câncer. Segunda semana de setembro, né? Vamos saber da saúde. Vamos lá. Primeira, segunda semana, saiu a carta da foice e a carta do chicote. A carta da foice aí, né? Nessa primeira semana aí, né? Na saúde, câncer, ela fala sempre assim, você colhe o que você planta. Então, se você está aí, correndo atrás de alternativas para melhorar a sua saúde, meditação, dieta, né? E exercício, então, com certeza você vai colher mais saúde. Então, aproveita esse momento aí, nessa primeira semana, você buscar sempre alternativas para você melhorar a sua saúde, viu, câncer? A carta aqui na segunda semana, a carta do chicote, né? Na saúde também, ela é uma carta de elemento fogo, né? Então, assim, cuidado com o estresse, né? Cansaço, né? Cuidado com o mal-entendidos aí, né? Então, respira fundo para você, né? O celular espiritual aí vai indicar qual a melhor saída para você nesse momento, assim, de cansaço, de estresse. Terceira, quarta semana do mês de setembro de 2019, viu? Vamos saber, câncer, como é que será, então, para vocês o amor nessa terceira e quarta semana de setembro. Vamos lá, muita energia positiva para você, muita sorte, muito sucesso. Terceira semana, quarta semana. A carta da força de novo saindo muito, né? E a carta das estrelas. A gente está aqui na área do amor canceriano. A carta da força é aquela que você colhe e o que você planta. Então, câncer, se você está se amando mais, se você está se conhecendo mais, com certeza, mesmo se até você é solteiro, aí você aprende a ganhar, você também tem esse retorno em relação ao amor, viu? Então, aprenda, se conheça melhor, se ame mais, para você aprender a amar o próximo e também ter o amor do próximo também. Então, você colhe o que você planta, viu, câncer? Terceira semana aí de setembro. Quarta semana finalizando o ar, aí no amor, câncer, a carta das estrelas, a carta que traz sorte. Então, em relação ao casal aí, câncer, aquela fase ruim ficou para trás. E agora é um momento de alegria para vocês aí, né? De conquista também a dois, viu? Para os solteiros, possa tapitar uma pessoa aí com muita energia, vai trazer muita leveza para vocês aí, câncer solteiro aí na quarta semana de setembro, viu? Trabalho e finanças. Vamos lá. Vamos saber então aí como é que será. Terceira, quarta semana aí de setembro. Terceira, quarta semana. Carta dos peixes, uma carta excelente. A carta do homem, viu? Carta dos peixes aí na terceira semana, câncer, no trabalho e finanças. Ela sempre representa essa abundância. Então, é um momento para vocês aí, né? Muito equilibrado. Um momento de muito equilíbrio. De bonança também. Um momento de você escolher frutos, né? Em relação ao projeto de vocês, câncer e ano. Tanto você que está trabalhando, como você é autônomo e que está em projeto. Ou você está entrando dinheiro na vida de vocês aí. Você colhendo os frutos agora de projeto de vocês que vem lutando muito aí, viu? Tanto para os desempregados também. Pode aparecer oportunidade para vocês em uma área. E entrando dinheiro para vocês também nessa terceira semana. Então, vocês vão estar em uma área que vocês gostam muito de atuar. Quarta semana, a carta do homem aqui, câncer no trabalho. Ela favorece aos homens do signo de câncer, viu? Então, no momento que vocês estão produzindo muito no trabalho de vocês aí, na rodejada de pessoas amigas também. Então, é um momento também, como eu falei, né? Um momento que está entrando dinheiro na vida de vocês aí, viu? Tanto da terceira como da quarta semana de setembro. Quarta semana aqui também, é uma pessoa, um amigo de vocês aí. Câncer pode estar trazendo de vocês empregados notícias de uma oportunidade para vocês aí de trabalho aí, ok? Vamos saber aqui. Saúde. Terceira, quarta semana de setembro. Terceira, quarta semana. É uma carta da aliança e a carta do jardim. Carta da aliança, né? Na saúde, câncer. Ela sempre fala de união, né? Você fazendo parceria. Então, o momento aí é de você fazer parceria com você mesmo, câncer. Hoje, como eu sempre falo, a nossa rotina de correria, a gente sempre vai deixando a saúde de lado. A gente vai até se deixando de lado também, né? Então, na saúde, a gente deixa o segundo plano. Só que esse é o momento de você com você mesmo, você com disposição de correr atrás, de alternativa. E acordar também para a sua vida em relação a sua saúde. Então, esse aqui vai ser o momento que você vai buscar alternativa para você se cuidar melhor, né? Ok? Terceira semana de setembro. Quarta semana, a carta do jardim já fala que você está num momento de paz, muita tranquilidade, muito equilibrado. E aí, sua alma está bastante equilibrada, seu espírito, mente e corpo. Então, aqui a sua saúde estabilizada, muita saúde para vocês aí, né? E sempre mantendo e buscando alternativa para você se cuidar mais aí, viu, câncer? Sempre mantenha aí sua saúde. Quando a gente está disposto, é bom a gente correr também atrás de mais combustível para a gente melhorar sempre a nossa saúde, viu? Então, é novo no canal. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo. Ative o sininho aí. Vai ser o YouTube vai notificado de você sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui, câncer. Muito obrigado.